A computação quântica é tipo a computação, só que quântica. E o que isso significaria? A informação pode ser transmitida de várias formas. Ela pode ser transmitida de uma maneira contínua. Como exemplo, a gente tem a televisão, rádio, ondas de rádio, que é uma coisa que transmite a informação de maneira contínua. Mas a informação também pode ser transmitida de modo discreto. Assim como uma escada, o que isso significa? Em que existem, digamos assim, valores específicos dos degrais. Não tem como você ir continuamente de um para o outro como uma rampa. Você tem que ir degrau por degrau. E aí, como exemplo, a gente teria o código Morse, a telegrafia. Também a nossa querida computação. Da onde que vem isso? Por um bom tempo, as informações eram principalmente transmitidas de forma contínua. Com os exemplos que eu dei, por ondas no geral, digamos assim. E aí, o problema com isso é que, quanto mais essas ondas viajam, mais pode acontecer delas terem interferência. Assim, essa interferência de fundo, cada vez maior, pode acabar prejudicando a mensagem em si. E aí, a solução veio por meio do Claude Shannon, eu acho que é assim que fala o nome dele, que foi o quê? Dividir a informação em pedaços pequenos, digamos assim, que são o que a gente chama de bit, né? Os bits. Que daí é diferente, né? Não é mais algo contínuo, é algo discreto. É o zero e o um. Fazendo com que a informação fosse representada de forma binária, ele acabou lançando a teoria da informação. Assim, um computador clássico, ou seja, um computador que não é quântico, ele opera com sequências de zero e um. Zeros e uns, né? Então, qualquer tipo de informação é uma sequência desses números. Bom, para que o computador funcione dessa forma, ele precisa ter um sistema físico que representa esses bits. Assim, qualquer objeto físico com dois estados que sejam distinguíveis pode representar o bit. Por exemplo, algo que seja ligado ou desligado, tensão acima de um valor ou abaixo, norte e sul de um imã, alguma coisa assim que seja totalmente diferenciável para poder representar o zero e o um. Então, quando a gente quiser um bit clássico, a gente precisa ter esse objeto físico com essas duas partes distinguíveis para serem o zero e o um. Mas caso esse objeto físico seja quântico, então as coisas já ficam um pouco diferentes, porque daí a gente vai ter bits quânticos. E além do zero e do um, a gente vai ter uma combinação entre eles. Pois em física quântica, a gente tem algo chamado superposição ou sobreposição. Esse princípio da superposição quântica afirma que se um sistema físico pode estar em uma de muitas configurações, arranjos de partículas ou campos, então o estado mais geral é uma combinação de todas essas possibilidades. Imagine que você toque a superfície de um lago em dois pontos diferentes ao mesmo tempo. Vai ter ondas se espalhando em torno de cada um desses pontos e o que vai acontecer é que elas vão acabar se sobrepondo uma onda sobre a outra, o que no fim acaba formando um padrão mais complexo. Esta é uma superposição de ondas. Da mesma forma, na física quântica, objetos como elétrons e fótons têm propriedades ondulatórias que podem se combinar e se tornar que é chamado de superposição. Só que essas ondas quânticas são puramente matemáticas. Essas funções de onda, elas descrevem as probabilidades de algo existir em determinado estado ou ter alguma propriedade específica. Eu sei que isso fica muito abstrato, mas quando eu falo algo, eu estou me referindo a alguma coisa quântica, como um elétron ou um fóton, por exemplo. Então vamos pensar num elétron, por exemplo. Uma função de onda, ela pode descrever as probabilidades dele estar com determinadas velocidades. Então o elétron estaria com essa superposição de todas as velocidades que ele pode ter. Mas na hora que a gente vai tomar a medida, ele vai estar com uma velocidade só. Aplicando isso na computação quântica, a gente tem o quê? Que além do bit 0 e 1, a gente pode ter uma combinação entre o 0 e 1 por causa da superposição. Mas por que iríamos querer usar qubits em vez de bits? A resposta está na capacidade, eficiência e velocidade de processamento. Aqui a gente tem uma comparação. E aí a gente pode ver a grande diferença que tem, que 1 qubit equivale a 2 bits, sei lá, 10 qubits equivale a 1024 bits. Ou seja, n qubits equivalem a 2 elevado a n bits. Por exemplo, 10 qubits equivalem a 2 elevado a 10 bits, que é 1024. Existem alguns cálculos e simulações que demorariam anos para ser feitos num computador comum, num computador clássico, mas que em um computador quântico poderia ser feito rapidamente. Um exemplo seria a simulação numérica de uma reação química para a produção de um remédio. Atualmente, já são feitas simulações computacionais para se descobrir moléculas capazes de tratar doenças. Mas com o computador quântico, devido à capacidade de computação, seria possível fazer muito mais combinações em busca desses novos remédios. Mas não se aplica somente a remédios. Diversas outras áreas de pesquisa podem ser impactadas pela computação quântica, como mercado financeiro, cibersegurança, inteligência artificial e etc. Além disso, a gente está chegando no limite físico dos transistores. Transistor é um dispositivo semicondutor usado para amplificar ou trocar sinais eletrônicos e potência elétrica. Com o encolhimento dos transistores ao longo das décadas, tornou-se possível diminuir componentes básicos de um computador, possibilitando mais tarde os computadores pessoais. Mas quanto mais vamos evoluindo na computação, mais os transistores vão diminuindo, até que chegaremos num ponto em que o transistor vai ficar tão pequeno que vai ter que ser representado por alguns ou apenas um átomo só. E aí entram as leis da mecânica quântica, sendo a computação quântica um caminho para que continuemos evoluindo no processamento de dados.